A construção das casas, eu aqui nesse meu discurso apenas referi com relação ao local, onde é que está sendo construída essas casas, para que a gente aprove. Eu gosto sempre de saber onde é que está sendo construída essas casas, porque se amanhã alguém me perguntar, vai ser construído mais 45 casas do vereador? Eu vou dizer, vai, onde? Aí eu não sei. Então fica ruim para mim, ruim para todos dessa casa. Então, com relação ao meu voto contrário, não é com relação à casa especificamente, mas é por falta de documentação, para que a gente bote sabendo exatamente o que está voltando. E com relação ao grupo dos idosos, do companheiro do cientista, também fico muito feliz, porque aquele local realmente tem que ser bem usado. E é exemplo das nossas cidades-segundizinhas, que tem um local específico para esses idosos, né, se divertirem. O precaturo está devendo isso aí já há alguns anos. Então, realmente, é uma notícia que muito nos alerta. Muito obrigado e boa noite. Está aqui mais uma vez a palavra. Obrigado. Obrigado.